E hoje você vai ver E já o BKR Tropinha falou do Will, jogou bem? Foi ironia? Bem, vamos entender aí o que ele quis falar E o Bak, meu parceiro, que deixou o recado Não vai sair da caldo de jeito nenhum Então, teremos aí mais trocações durante os campos E LP, meu parceiro, já avisava Estão bem demais de NFA e podem sim tirar alguém da final Confere agora O Itzão, meu parceiro, acha chitado E ele confessa tudo, que usou sim, hein? Dantes desabafou, meu parceiro, sim Se não era pra saída, faz o P Olha só o que o Doutor e Dantes comentou Ainda tem pós-LBFF, meu parceiro, com o Kaon E Zinak desabafando pós-jogo, né? Fica aí então com o vídeo de hoje Seu like é sempre bem-vindo, meu parceiro E vamos começar Oxi Ele tá de suporte Oxi O Lucy tá de rush também Dia de terça-feira, Tropinha, Calidário Free Fire Tá lá no meu site O aplicativo, como você queira chamar Vai ter LBFF 18 horas e LBR 20 horas Complex faz jogada incrível Você tem que ver isso Caraca, casa L Caraca, casa L Caraca, casa L Caraca Fenix perguntou É sério que tá tendo que reviver no campeonato oficial? E você, Tropinha Gostou ou eu não gostou do reviver? Se viesse pro emulador Esquece Pra nós seria um bom pra Sendo que eu não quero, tá ligado? Pra nós, Loura Grande Time que mata sim pra Que? Eu ia falar Time rush em 3 aí Se ligou em 1 Fique em Marble Só revivendo se morrer E f*** Baquizeira, meu parceiro Off-izada Escuta aí Caralho Vai fazer o que, patrão? Festinha, festinha? Não, não, não Não o que, cara? Oxi Fazer churrasquinho, churrasquinho Fazer churrasquinho, mano Fazer churrasquinho, mano Eu queria fazer festa Festa nada Festa nada Pegar a mulherada Fala, Lourinho Tô off, tô off Não, que você tá off Nós sabe, irmão Não, tô focado Com o meu relacionamento sério Que que faz? Caralho E o homem vive mais do que nunca Nobras apelo ele mesmo Volta às aulas E o Samucão Largou o Free Fire E já tá Dando aula, hein? A fera Esse indivíduo aí Só tinha procurado, tá bom? Ligue 190 Se você achar esse calão LBFF Série B Que começa hoje Garena já vazou as lines Lá no site oficial, tá bom? Esse aí é o time da ILTZ O Nashos comandando Já esse daqui É o time da Penha Só o Metal Que comanda a equipe Caio Elock Acho que é a grande surpresa, né? E da Imortal Fossil Também continua ali O Lopes O Gabichou O Coruja Enfim Após parceria Também garoto CKS Anunciaram sua line Na Série B Da LBFF Para a Season 7 Tem a Zenith também E é isso Acompanha hoje Série B Bom demais O Reda comentou Sobre os carros Usados No primeiro dia Da LBFF Ok, o time tá passando De carro e ninguém Dá um tiro Não é fácil Dar um tiro Na lixa 100 por hora É, 100 por hora E a mira não gruda Pô, se o cara Pegar uma moto Não dá pra acertar tiro não Mas é o que eu falo Pra vocês O negócio é É focar no carro, mano Não é focar na pessoa É focar no carro, velho Só que ninguém Focava no carro, mano Eu vi uma hora lá Que tava dando Dez danos na pessoa No carro E o carro Tava, tipo Intacto, velho E o pior ainda Cara Você vê um carro No mapa Você quebra esse carro, velho Você vê um carro Atrás da Casa Verde, por exemplo Ou um carro Naquela situação Que teve um skipinho De ruínas Entendeu? Onde a Onde a Onde a 00Nate Pegou O jeep Subiu lá em cima Da plataforma de ruínas, mano Baixo do fluxo Tipo Ninguém quebrou Aquele carro deles, velho E até ele tinha Full pixel do carro deles, mano Você gastou Alpe AC80 Barre de car Porque você foca Em quebrar o carro, tá? Todo mundo Foca em quebrar o carro passando Qual carro? Sempre vai ser o último Então é isso Já na LBFF Em segunda-feira Cias foi o grande nome do jogo Jogou demais Olha como eles vão Olha o fluxo chegando Nome pegando o fogo Já descarrega a bala Pra cima dele Jaffa Jaffa BRK O BKR consegue a eliminação Vai tentando garantir Mais um dano Os jogadores na captura Na caça O Zia segurou Arrisco a granada Tá velho Meu Deus Zia Ó Zia Deixa o amiguinho brincar, garoto Zia faz a boa Sete eliminações Nome pegando o fogo E na caça, meu amigo Na captura Eu quero ver Segura agora Jaffa Aí o Jaffa garante Mais uma iluminação Jaffa BRK garante Mais um Com mais uma granada Vai tentando mais um Olha o Cias Ousado Ele ali na procura Tenta mais uma bala Pra cima do adversário O Cias coloca mais um Meu Deus, Cias Meu Deus, Cias O BKZ Que é isso? Mas aí ficou difícil, né? Ousado Mais uma bala Mais um Ousado Machucadíssimo Acerta O jogador já mandou pro lobby O Kronos Machucadíssimo É pra vir pra dobradinha Pra garantir mais uma vitória Ender Foi buscar Na caça, meu amigo Na captura Mini use pro Kronos Kronos Colocou no chão Será? Será? Kronos Vambora, garoto Olha o Kronos Aí o jogador arrisca Colocou mais um no chão Meu Deus Leno De um lado Kronos do outro BD Vasco contra Lauro Com ferido Meu Deus Não é possível Não é possível Leno Jogador na parte de baixo Chama a responsa Tá tudo com você Aí vai ser decidido no Gás Agora Vasco Olha o Kronos Jogador Será que se movendo? Será que pula? Kronos Aguarda Agora ficou pro Gás Agora ficou pro Gás É pra decidir no kit O Kronos até tweetou Após essa jogada O bruxo tá on Cara no bar E o recorde Tropinha de abate Da melhor equipe do dia Da LBFF Foi do Fluxo E o Cias Foi o destaque Conforme eu já falei Como o player Que mais pontuou Em um dia Na LBFF E aqui está O Cias fez 20 quilos Tá bom? Nenhum jogador fez isso Na história da LBFF O Fluxo fez 90 pontos E assim está O MVP da Tropinha Cias Ousado Iago E 20 XP E Dead God Tabela geral Tropinha Fluxo lidera Junto da Vivo Cage E da God O Vasco Também mostrou Pra que veio O God do Vasco Disse que As três quedas Primeiras foram difíceis O restante Eles conseguiram encaixar O Nobu também comentava Ruim mesmo Deve ser não torcer Pra essa seleção Segue o líder Ou segue o fluxo O God Serguida Pra consertar os erros E melhorar Pra próxima semana O Luquim Que é coach Da Magic Squad Comentava Vocês ficam pedindo Pra eu falar Sobre o rendimento Do meu time Mas eu não gosto De ficar falando Nada não Nem bem nem mal Apenas trabalhando O Kamando Também desabafava Vocês é F KKKKK Dia horrível hoje Focar essa semana Nos treinos Que sábado Tem mais Ele também elogiou O Cias Que estava jogando muito O K9 Também falou Comemora a torcida Curte o momento Que aqui vamos Continuar trabalhando Esse squad Ama jogar Eles não veem a hora De jogar Eles querem ruxar Eles querem trocar tiro Nasceram pra jogar juntos E o Drizzy Tropinha Da Liberty Comentava Quatro Troias Em seis quedas Fizeram em nós Mas da nada não Boa noite Até semana que vem O Jabo BKR Tropinha Também tweetava Loud Will Amassando irmão Continua assim O Dudu Até comentava Tropinha Não sei se foi mensagem De boa ou de ironia Tô refletindo O Jabo BKR Apenas colocou Essa carinha Logo em seguida Ele continuou a falar Pois repercutiu o assunto Quem liga pra comentário Em TT Tá perdendo tempo Eu só dou risada Me amarro em ler Eu reclamo de vocês Serem chatos pra caramba Em live Ou com quem não é Do time de vocês aí Ficam comentando Com racismo Homofobia E várias coisas podres Melhorem Torcida da Laude Também vale pra torcida Do Fluxo E todas as orbes Zoar Encher a paciência Tudo ok Só não extrapola Levando ao nível tão baixo Sempre mantenha o respeito Jamais seja um babaca A ponto de comentar algo tão baixo Interprete o texto Não é um caso específico É algo que acontece A todo momento Ele ressaltou E depois ele falou Sobre o rendimento Da equipe do Fluxo No campeonato Da Season 7 E ficou por isso mesmo Topinha A primeira semana Da LBFF Comenta aí o que você achou Seu time foi bem ou mal Deixa aí seu comentário E pra fechar a Topinha Com chave de ouro O usuário ali Rian disse que A tática do renda Daria muito certo Com essa parada De reviver Então Eu marquei o Metal Até porque ele tava Fazendo o teste lá Então o Metal disse O coach da PEN A inteligência Vence a bala Então Tudo indica que O renda Poderá estar indo Para a PEN Topinha Como CPT E o Nachos Que deu o que falar Com esse corte O Dudu comentava Irmão Nem penteou o cabelo O Nachos respondeu Tinha acabado de acordar Já com a câmera Em cima de mim E ficou por isso mesmo Topinha Só resenha Já o X-Trainer do Bravo Voltou hein Meu Deus Esse cara Mandou mensagem Bota com o X-Trainer Aí mano Moreno Metbala já explicava Por que o Guizinho Não vai jogar É É mais pra Trocar uma ideia pra vocês E esclarecer as coisas Já é Pra depois ninguém Ficar perguntando E tal Eu vou tentar fazer isso aí Direto agora Ser mais aberto com vocês Vamos lá Essa semana agora Guizinho não vai poder jogar Já é Por que? Porque ele vai ter que ir pra São Paulo É Porque a gente tá precisando De algumas fotos Se ligou Pra postar nossa No Instagram E tal Então O time Os jogadores no caso Vai pra São Paulo Vai tirar foto Um dia Se ligou E depois volta pra casa Tá ligado Então o Guizinho Não vai poder jogar Não vou botar Não tem sentido eu botar ele no treino hoje E esse ano Que ele não vai jogar Amanhã nem quinta Tá ligado Então eu preferi Se ligou Treinar Tô certo É óbvio Treinar com o time Que vai jogar Tá ligado Então o Guizinho Não vai jogar Essa semana Se Deus quiser Até sexta-feira Sábado Pra NFL Ele volta a jogar Essa semana A gente vai jogar Com o Darkzinho Fazendo a função dele Se ligou É óbvio Que a gente vai perder Um pouco De agressividade Se ligou Sando que eu vou dar meu jeito Tá ligado É pra tirar foto E depois a gente Mas o Guizinho não vai sair Não começa com essa porra O Guizinho vai sair Isso, aquilo, aquilo Outro Se ligou Eu tô dando papo retro Vocês vão tirar foto Tá ligado Em São Paulo É porra de anúncio também Não é anúncio Se ligou É pra tirar foto E depois a gente volta Tá ligado Então vamos treinar Essa semana aí Com o Darkzinho Darkzinho também Ainda não foi contratado Tá ligado Tô em testes com ele Até porque também Vamos ver se ele vai gostar Do time e tal Então isso aí é bom Para as duas partes Tá ligado Então a PEN não fez contrato Com ele A gente não fez contrato Com ele ainda Se ele vai Uma fase de teste E eu tô trabalhando assim Mano Eu gosto de trabalhar assim Só joga NFA Quem tem contrato Nada disso É Copa A NFA só não pode jogar Como mexer E usa Galera Imensamente de coração Venho aqui agradecer Todos Todos vocês A gente vai fazer o react Vou me ouvir narrando Pra pegar alguns negócios As inúmeras mensagens positivas Muitas 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 mensagens positivas Muito obrigado Complexo passou a dica Meu parceiro Para a equipe da Noz E parece que aconteceu Diones então já segue Jogando de bomba Que por sua vez Ele comentou Na Talents de ontem Pô Até que não foi ruim De nada Jogou bem O Splash até Interagiu com ele Logo em seguida E sobre as contratações Tropinha Até o Tuzinho Já falou nos vídeos anteriores Que até o momento Sem contratação E o Idson Meu parceiro Segue a saga Achando cheatado Em sua live Meu parceiro É um pior do que o outro Dessa vez O cara Negou A mãe E depois Confessou tudo O resto Salve O Idson Oi O resto do volta Por que esse hack Ainda tem cargo No seu Discord Que hack Olha a caô de baixo Caô Poxa Ele tava aqui Quem é esse Crazy Deixa eu ver Aquele lá Que me amassou No X1 E não abandou Do RPX Mentira É ele É mesmo Então tira Tira o cargo Calma aí Calma aí Calma aí Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá E aí Crazy E aí Tirar o cargo dele Logo Tirei Mutu Você que é o hack Você que é o hack Mano? Hack meu amigo O que amassou O que amassou O que amassou o Kaô Você é hack Meu Deus Quem usa hack Num jogo Que tem a justi mira Ah não é hack não Vem 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 Viado Tu consegue ser hack Ruim ainda Crazy Não né Ferrando Você não é esse cara Não é esse cara É hack É ruim O Crazy é o cara Que reloga no emulador Ah Crazy Qual é É mano O cara que reloga no emulador Carou de usar hack no celular Não mas eu juro Você que eu nunca usei Você juro por Deus Juro Juro Nunca usou hack no mobile Minha mãe Minha mãe pode cair Dura no chão agora Nunca usou hack no PC também Não Não Nunca usou Jura Juro Nunca usou hack no PC Nem no mobile Nem no free file Nunca usou hack no free file Não Juro pela sua mãe Por tudo Isso Pela webcam e PC ainda Porque não tem Com o que amassou Por que você tá com o dedo cruzado Aí viado Dedo Dedo cruzado Mas mano Eu sou o cara Que eu sinto o cheiro Tá ligado Eu sei Mano Eu já Vim 5 anos Eu sei ver quanto O cara tá usando alguma coisa Quando o cara tá no mobile Ou quando o cara anda no PC Tá ligado Eu vi que você logou no mobile Naquele dia no X-treino E depois você saiu do mobile Jurando pra sua mãe aí Man FFH4X Ele é todo preto Eu tenho amigo que usa FFH4X Ele é todo Mas eu tenho falado aqui Não conheço quem usa Olha isso aqui agora Regedit.com.br Seu telefone tá em perigo O que que é isso? Regedit.com.br Isso é vírus É vírus da onde? É vírus Baixou o banco Ah não É vírus Ô Vanquil É vírus Viado eu tenho o iPhone Eu já tenho mil anos Eu nunca vi aparecer Regedit.com E aparecer vírus Não tem jeito Não tem jeito Você pesquisou Pesquisou Baixou É você já tomou o Sposed E tu jurar pela sua mãe Viado Isso aí que é o feio Dia no X-treino do chat Você não tava chitado então Não tava chitado Aquele dia no X-treino do chat Do X-treino? Do chat No X-treino que eu te matei de AC80? Não No X-treino do chat Você tava só dando capa durão Botando gelo durão No X-treino do chat? Jogando mobile Jogando mobile No X-treino do chat? Você sabe que você tava Eu tava Eu tava e eu me arrependi Ponto O Crazy Eu tava e eu me arrependi Crazy Eu tava e eu me arrependi Desculpa mãe Desculpa mãe No X-zum do chat sim Que vergonha É mano Que vergonha na sua família Pronto não Beleza No X-zum do chat No X-treino não E nem no Apoçado Não no X-treino do chat Aquele dia que eu falei Que a galera falou que eu era chorão Você tava então? No X-zum do chat Que o povo falou que o Cauê ia chorar Ah mano Pô tá vendo aí? Ei naquele dia Por que que você usou? Pra entrar no X-zum do chat Mas tu era ruim? Tu achou que tu era ruim Não conseguia no Legit E foi baixar? Não Não é que não conseguia no Legit Essa sala era até de emulador Você jura pela sua mãe Que você nunca usou hack no Free Fire Minha mãe pode cair dura Não Mas isso é Eu não sei no Apoçado E o LPG parceiro que já avisava Pode sim Tirar o ganho da final Escuta só O campeonato da NFA é curto rapaziada E nós já tá suave Nós tá em primeiro Daí é o bom que a gente distancia Daí se a gente quiser Tirar algum time da final Que a gente acha que pode prejudicar Nosso jogo na final A gente vai tirar Acima da média no primeiro dia Agora é só manter também Só manter a consistência e tal Na final da NFA O Bak também deixou aquele recado Não vai largar cal nenhum Meu parceiro Vai ter foco assim Escuta aí Mapeamento é Cê tá no mapeamento é verdade De quebra em Poxi e Mars Aí os caras foi a gente aproveitar Que o bloco tava vazia Até a gente faria isso Mas o mapeamento é errado A gente não faria não Do jeito que eu tô psicopata Nós ia cair mesmo Pra trocar um teste Eu não vou largar cal pra ninguém Já tô dando papo Rapaziada Sei que vocês é muito fã Dos mané que lá da lounge Também guardam muito turzinho Mas meu mano Eu não vou largar cal pra nenhum campo Se tiver que perder Não vai perder todas as quebras Mas vai cair todas Não vai trocar de cal não O papo tá dado já Fui muito amigo já Nas outras finais Fudeu Até arrepiei aqui Vai virar em perna E se nós tiver que cair Com os caras pra atirar Tropa Só lá É jogo Só lamento Já deixou o papo Que isso cara Já deixou o papo Depois foi falta de aviso Depois o Matueta lá No futuro E a melhor Parte de tudo isso É os vídeos do Matueta Então Exatamente É nada contra Tá ligado tropa Mas é pô É jogo Mas essa semana Mas essa semana Eu já gostei já Os caras já estão ensaiando Uma saída Treinando central Não é meu mano Não pô Eles estão Eles estão Eles estão Eles já caiu Quanto a turma Essa semana Já estão ensaiando A nova carro já Foi essa aí Que os caras falaram Que eu corri deles Da quebra Os caras Aquele live fez Contra o Knight Lá pra tirar a red Da final É foda mano Ele quer fazer o tático Porque quem criou o tático É foda Toma aqui Ai cara É foda É foda É foda É coisa dessa Pega a gel Aqui Vocês acabou de pular Em cima do bagulho Vocês farpam muito Nem farpam não tropa É realidade Não vai ter jeito Tem que trocar um tédio CPT deu papo aí Bagulho de quebra de carro também tropa Precisa reclamar com a VG não Sou eu que pedi Todos os mapos Tem quebra por causa disso aí Também Eu falei que nós não ia mais Nós caí ruína Já que trocaram as trocas Que fé Tá dado Tem pa E caldo Ele só perde mesmo Quando nós troca Fora isso nós não perde Tchuu Tu viu O cara da BD Te passando aqui no chat Bac Ixi BD Pedrinho Verificado em trabalho Bac esqueceu que tu Que salvava eles Na quebra de carro Ê Bac Ê Bac Olha as costas Bebê Já falei Se ficar puto é pior Pode me xingar Pode me xingar Fica putinho Deixa aí no like Compartilha na live Dá que tega Dantos também falou Cincy não deveria ter saído Olha só o que o Doutor e Dantos comentou E se eu já tenho Uma deve que eu fiz primeiro esse Duas caras Se eu jogo com o apetite Distribuindo Eu tô junto com o Cincy Mano não Desacredite Cincy não está mais que você É Distribuindo o Kappa Eu não tô junto com o Cincy Tá podre véi Tá ruim demais Tá muito ruim Tá ruim demais Nossa véi O cara bom Véi O que que ele foi sair Ele era tão bom né véi Saiu agora Ele tá jogando nada Ele até sumiu né Não tá mais na mina Não joga x4 Não se destaca mais no campo Coitado bichinho Antigamente era da hora Ver a ranqueada de vocês Aquela época era boa hein mano Nem fazia live com o web Porque não era Não tinha mostrado o rosto Na verdade tinha mostrado Tinha Com o Juliette ainda A única foto que você tem Instagram antiga Doutor Eu não tenho Com a Juliette lá Não Ah tá Aquela vez Aquele tempo você nem Com o web mostrou Ele não é burro meu chat Ele não é burro Eu prefiro o P4 do Kappa Por isso que eu não Gosto do Kappa Olha esse rap Acabou de cair aqui Então galera venham só falar Rapidamente desse assunto Que aconteceu Tá bom Vamos aí desejar forças Ao mito Meu pastor Ele não merece isso Eu também não vou estar Dando atenção A essa galera Que falou esse assunto Tá bom Porque Depois vai começar A se desculpar E aí vai só Dar mais atenção Ainda mais A essas pessoas Que falaram isso Certo Então A coisa que a gente Pode fazer aqui É desejar forças E sucesso Ao mito O mito não merece Acordar hoje E ver tudo isso acontecendo Então Imagina só A pessoa tá na escola Indo pra aula Enfim Vamos agora aguardar aí Que eu tenho certeza Que a Luz Grande Vai tomar as medidas É isso Sucesso Força mito Tamo junto Tchau